O jogo foi na tarde fria de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Guazuris repetindo o time dos últimos jogos para manter a liderança do grupo. Já o Aimoré precisando da vitória para subir na tabela. O gramado do Estádio Cristo Rei dificultou o trabalho das equipes, que pouco produziram na primeira etapa. Um jogo truncado e com muitas faltas. Guazuris chegou a reclamar de pênalti quando Mamute invadiu a área e Milani derrubou o centroavante. O árbitro nada marcou. Na volta do intervalo, o Aimoré teve grande chance com Wesley Pacheco, mas Caio salvou. A zaga da Azuris parou pedindo impedimento. Depois o jogo seguiu com muita marcação e pouca inspiração. O Azuris tentou alguns cruzamentos para a área do goleiro Volpi, mas sem perigo. E aos 49, o árbitro encerrou o jogo em 0 para o Aimoré, 0 para o Azuris Pato Branco. O Azuris consegue manter a liderança do Grupo 8, agora com 18 pontos. O próximo jogo será no dia 20 de junho, de novo fora de casa contra o Próspera de Santa Catarina.